É pra vir na casa, não é até em volta, mas vocês já sabem qual é Tem um monte de persuasão, mas é só um colher no seu pé E vem na casa, mas você já sabe como é Eu já tenho para baixar e te deixar louca Mas eu prefiro já tenho para baixar e te deixar louca É pra ver, eu prefiro já tenho para baixar e te deixar louca Te deixar de ver, eu prefiro já tenho para baixar e te deixar louca Tchau, tchau.